Fala aí seus variados, já faz som da gangue, brrrm, regala tua morte, clica, se inscreve, compartilha, desce no link, no like, fortalecendo aí, trago mais um vídeo vagabundo aqui no canal, variada netfake pra você, pra mais ninguém que vem bugar sua mente, trago o som no canal do moleque Luiz MC com Taste World aí, marra de bandida, pega aí, Luiz MC e Taste World, marra de bandida em 3, 2, 1, corrente brilhando, relógio estrolando, copo sempre cheio, nóis armado, até os dentes trazem na inconsciente, let's get it! Ela tem alma de bandida, um olhar de felina, me perco, pensaram nessa bunda, nossa mulher maravilha, eu tiro na bunda, essa bandida, ela gosta da minha melodia, manda pra você, eu tiro em todo o estúdio, esse befa outro mundo, em Amsterdã, me odeia mas é fã, me segue no Instagram, admite que é fã, yeah, 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 sei que é fã, se fala, seu olhar não me engana, sua cara de safada, querendo ir pra minha cama, tu aceita ver, me dá uns perdidos, tô comendo ou se esconde, ou talvez um lance, A gente vai ficar assim no chileira O final da minha vida aqui no século pra A gente vai ver o que você busca Eu estou lendo de um escadula Você vai ficar assim, eu vou ficar falando Eu não vou ficar com a vida Eu não vou ficar com a cabeça, eu vou ficar com a cabeça E a minha ilumina vai se ver de agora Pessoas enquanto eu embora dessa vida Mas eu sei que vai se chorar Com as mensagens para suas amigas Preguntando como é que eu vou incitar Eu soube que suas amigas está acordando bem E está aí seus variados, marra de bandida Luiz Missy e Tei Seward Aí moleque, clipezinho Web Clipe está insano Qualidade desse Web Clipe está demais Agora o som e a vibe A energia está sinistra Está sinistra a qualidade A mil, tanto na letra Como no beat, como na vibe Está demais E mais um som aí, conjunção de vozes Perfeita, a qualidade Está insano, os moleques estão vindo Insano demais Estão vindo venenoso Cada dia como trabalham melhor que o outro Então gostou? Desce o dedo no like Fortalece porque sabe como que é O canal que dá oportunidade aqui É o Variada Net Feito para você Para mais ninguém Fiquem todos com a gang Let's get it